Pessoal, tudo bem? Três cidades do interior de Minas Gerais vão às urnas neste domingo para escolherem seus prefeitos na disputa de segundo turno. Além, é claro, da cidade de contagem aqui na região metropolitana. No caso do interior, são a cidade de Governador Valadares, Juiz de Fora, e também a cidade de Uberaba. As três cidades têm uma característica em comum nesse segundo turno. Nas três, não há pesquisas independentes e oficiais sendo divulgadas, o que torna a disputa mais emocionante, até mais incerta, nessas três cidades. Claro que as campanhas têm as suas pesquisas de intenção de voto, sabem mais ou menos como está o humor do eleitor, mas elas não têm essas pesquisas independentes e o eleitor também, quando chegar às urnas, não vai saber quais candidatos estão em vantagem nessa corrida eleitoral. Uma outra característica que é semelhante, no caso das duas cidades, é que os principais concorrentes que ficaram de fora do segundo turno optaram pela neutralidade. Nessas três cidades, a maioria dos concorrentes optou por ficar neutra. No caso de Juiz de Fora, por exemplo, que é uma disputa entre a Margarida Salomão e o Wilson Rezato, a terceira colocada, que era a delegada Ione, ficou apenas alguns décimos atrás do Wilson Rezato e era um apoio muito buscado, principalmente pelo Wilson Rezato, optou pela neutralidade, mesmo com os acenos do Wilson Rezato. No caso específico de Juiz de Fora, a Margarida Salomão, que sempre chegou na disputa de segundo turno, nos últimos anos, mas que normalmente perde no segundo turno, nesse ano parece ter a sua maior chance. Provavelmente, por ter chegado à frente do primeiro turno, com uma boa vantagem, ela é a grande favorita nessa reta final de campanha de segundo turno. É preciso ver se não vai haver uma mudança de cenário, já que em Juiz de Fora houve uma mudança de cenário muito grande ao longo da campanha. Começou com a delegada Sheila na frente, depois a gente teve o próprio Wilson Rezato na frente, na reta final surgiu a Ione, quase foi para o segundo turno, se tivesse um ou dois dias mais de campanha, talvez fosse para o segundo turno. Então, a disputa de Juiz de Fora é uma disputa muito volátil e é preciso aguardar o dia das eleições mesmo para ter certeza de como é que está o cenário lá. No caso específico de governador Valadares, o prefeito André Merlo também tem essa vantagem por já ter saído do primeiro turno na frente, praticamente não fez campanha no segundo turno, ficou internado durante o segundo turno quase todo e chama a atenção que essa internação dele também virou assunto de campanha. O adversário doutor Luciano, que é o vice dele, que brigou logo no início da administração e os seus adversários apontavam principalmente o fato de que o André Merlo foi se tratar em São Paulo, ele estava na UTI em São Paulo e não em Valadares. E o argumento do André Merlo é que a família que fazia essa decisão por ele. Mas chama a atenção essa briga dos dois e os outros concorrentes sendo muito críticos aos dois e por causa disso a maioria deles optando por não dar nenhum apoio a nenhum dos dois. O tema da ruptura entre os dois é um tema muito forte na campanha. O Merlo acusa o doutor Luciano de traição, o doutor Luciano disse que foi desprestigiado na prefeitura também. Enfim, esse é o tema, mas dentro de dois concorrentes da mesma gestão. No caso específico de Uberaba, parece a disputa mais acirrada nesse momento, não se tem a certeza de quem terminará à frente. A Elisa Araújo terminou o primeiro turno com vantagem. O Tony Carlos, dos apoios que ele conseguiu, ele teve o apoio do PT lá na cidade, que teve cerca de 4% dos votos, que ajuda a equilibrar um pouco essa disputa, mas os demais ficaram neutros na campanha e com tendência dos eleitores de apoiar a Elisa Araújo. É bom dizer que essa eleição de Uberaba é um primeiro exemplo claro do que pode vir a acontecer em 2022, já que o Zema apoia claramente a Elisa Araújo e o Calil e seu grupo estão com o Tony Carlos. É preciso ver qual grupo desses vai vencer as eleições lá em Uberaba, uma das eleições mais disputadas em Minas Gerais. Um abraço para vocês e até mais.